Hora da gente acionar nosso convidado de hoje, ele é da casa, é um fenômeno, no momento das redes sociais estão indo à loucura com o Torinho, com o curso do Pablo Speyer. Hora da gente entender melhor como ele faz para ter virado o minuto de ouro, para poder trazer dicas que ajudam a gente a entender com uma linguagem simples o mercado de ações, o mercado de investimentos. Pablo Speyer, muito bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Vai, Torinho, tricolor como eu, tudo bem? Vai, Torinho! Opa, tudo bem? Bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Que isso, a honra é toda minha, foi um prazer estar aqui. Esse Torinho aí, esse tricolor aí atrás, não tá pra Torinho não, né? Não tá pra Bullmark. Mas quando eu fui jovem, foi demais, foi muito bom. Segue muito jovem. Speyer, dê algumas dicas simples antes da gente falar sobre as dicas mais formais que você passa e mais específicas no teu curso, por onde começar a investir. Pô, o Naloc tá com um monte de dinheiro parado aqui sobrando, não sabe onde investir. Como que a gente começa no mercado de ações? Ah, eu acho que o mercado de ações tem que começar devagar, né? Quando você tá começando no mercado, tem que estudar muito. A verdade é que o mercado de ações é, o mercado de investimentos é um mercado de estudo eterno, né? É uma jornada eterna de aprendizado. Você tem que ter conhecimentos, tem que ter conhecimentos muito amplos, né? Desde a contabilidade, conhecimentos básicos de contabilidade, de matemática, até de biologia, até de evolução, né? Da evolução das espécies, você tem que saber. Você tem que ter um conhecimento amplo. E estudar muito as empresas. A minha recomendação inicial é paciência, ir devagar, não achar que você pode chegar especulando e vai fazer operações, por exemplo, de day trade quando você tá começando, porque isso é pra profissionais. O iniciante, quem tá começando, tem que começar a investir devagarzinho, bem pouquinho, um porcentual de 0,1%, 0,05% do patrimônio por mês, e não pegar 5% e botar numa ação e esperar subir. Não. Diversifica os setores, diversifica as ações bem pouquinho em cada uma e diversifica no tempo de entrada, demore pra entrar. Essa é a principal dica inicial. Que tipo de análise, quando você fala em levar com paciência, a pessoa deve ter? Porque assim, eu não sou um cara do mercado financeiro. Aí eu ouvi muito essa semana sobre a intervenção do Bolsonaro na Petro e a queda drástica das ações. Aí já achei que eu tinha que comprar a ação da Petrobras, mas eu não entendo nada disso. Onde a gente se baseia pra começar a tomar decisões com mais conhecimento, então? É, esse exemplo que você deu foi pra especular. E você que tá começando não deve especular, né? Você, por exemplo, as ações caíram 21% num dia e subiram 11% no outro. E hoje subiu de novo. Então, ela afundou na segunda, disparou na terça, subiu mais hoje. Então, o mundo da especulação é pra quem já tem 5, 7 anos de mercado investindo. O caminho inicial é o investimento. O que você tem que fazer é estudar algumas empresas, analisar empresas que pagam bons dividendos, começar a procurar empresas que você entenda o negócio e pensar com a cabeça de sócio. Você tem que querer se associar àquela empresa. Se você quer comprar as ações porque elas caíram, porque quando elas vai subir e depois você vende, aí é especulação. Não é investimento, é outra seara. E isso é pra quem é já bem avançado, não pra quem tá começando. Renata também tá com uma grana guardada querendo investir. Eu invisto. Eu até ia perguntar pra você, Autorinho. No Brasil, agora a gente tá tendo vários investidores novos, né? Como é que a gente faz? E daí muita gente tá começando a dar opiniões, dizendo que entende sobre o assunto na internet. Como é que a gente pode fazer uma curadoria, sei lá, pra não cair nesse papo? Boa. De o que investir e não investir, em quem entender. Porque, tipo, às vezes eu realmente fico nos aplicativos vendo, assim... E dá medo de confiar no número de seguidores no Instagram, né? Fala isso aqui que eu vou confiar agora. Nossa, cara, eu invisto, mas eu não fiz isso. Será que eu devo confiar nessa pessoa? Eu não sei em quem eu devo confiar hoje em dia. Porque todo mundo diz que entende de tudo, né? No Torinho. No Torinho! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Ô, Torinho, depois explica o Torinho. Mas beleza, a resposta da Renata. É, expliquei. Eu acho que a primeira coisa, assim, não confie nas redes sociais, né? Quem tá na rede social ali, não tem os títulos... Se você tá numa rede social e a primeira coisa que tá escrito lá no cara assim, ó, disclaimer, eu não entendo nada de ação. Não tô dando nenhuma recomendação de comprovêndo. De comprovêndo, acredite nele, ele não entende nada mesmo. Quem tem os títulos, né? Quem tem os títulos, entende. Quem não tem títulos é que não conseguiu tirar o título. Porque se uma pessoa tirava o título, teria o título e poderia recomendar. Então, quando a pessoa fala, olha, eu não sou na lista de ação, não consigo te passar na prova, então você não tem que ouvir essa pessoa, né? Por mais que ela fala que seja trilionária, ganhou mais dinheiro do que existe dinheiro no mundo, não é bem assim. Então, primeiro de tudo, cuidado com as redes sociais, tá? Não acredite. Acredite em pessoas, você tem que ouvir pessoas que têm história, que têm track record, que têm história de bolsa, né? Que têm tempo de bolsa. Não é só tempo fingindo que tava operando. Então, essa é a primeira coisa. Você tem os assessores de investimento das grandes casas, né? Você tem, sei lá, diversas casas, sei lá, EQI, BTG. Tem um monte de casa grande que a gente conhece aí, XP, Mirai, que eu trabalho. Você tem um monte de casas grandes que têm os assessores de gente competente, com conteúdo, que sabe do que tá falando, que pode te ajudar, tá? Essas pessoas que você deveria ouvir. Mais do que essa onda de internet. Ah, um ano atrás não tinha tanta gente. Não tinha ninguém na internet falando. A onda da internet, ela nasceu há um ano e meio atrás. O Twitter é o principal, né? A onda do Twitter veio há um ano e meio atrás. Então, muito cuidado. As pessoas que estão lá fingindo que não estão dando recomendação, mas estão, né? Você não deve ouvi-las. Muito cuidado. E procurar gente com assessores de investimentos de grandes casas de investimento. Legal. Fala, Anarloc. Oi, Pablo. Confesso, preciso te confessar que eu não gostava de você no Jornal da Manhã, mas aí eu fui pegando o costume do seu jeito. Não, você é do contra. Você não gosta de ninguém que vem aqui. Você não gosta da Cláudia Leite, não gosta da Anitta, não gosta do Torinho. Eu fui me apençoando. Hoje eu adoro. Hoje eu fico repetindo. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Mas, ô Pablo. Uma vez eu vi uma palestra do Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Foi lá na época da Dilma que o juros estava a 14% e tal. E ele falou assim, olha, se a taxa de juros cair para 4% no Brasil, a Bolsa vai para 300, 400 mil pontos, que seria o quê? 3, 4 vezes o que tem hoje. Você acha que esse é o futuro aí no longo prazo, daqui 10 anos, da Bolsa de Valores? A grande verdade é que são vários fatores que formam o preço das ações, não é só os juros. Os juros é um fator muito importante. A queda dos juros fez entrar muita gente na Bolsa. A situação fiscal do país que machuca a Bolsa. Então, você teve a queda dos juros que fez entrar milhões de pessoas na Bolsa e levantou a Bolsa. Só que a gente está com uma situação fiscal muito deteriorada, que machucou demais a Bolsa. Se a gente talvez tivesse a situação fiscal que o Gustavo Franco falou naquele momento, talvez a Bolsa tivesse 200 mil. Então, aconteceu o quê? Uma conjunção de fatores. O juros caiu, mas a situação fiscal do país se deteriorou demais e os estrangeiros foram embora. Então, essa situação, e talvez ele também não tenha contado com a saída do estrangeiro daqui e que arrebentou com o dólar. Então, você tem a alta do dólar, aí você tem o dólar gera inflação, então os investidores estão preocupados com a inflação. Você tem a deterioração fiscal. Isso, tudo isso junto, derruba a Bolsa. A única coisa que ajudou a Bolsa a subir foi o juro baixo. Então, se toda outra situação tivesse ainda, como estava no momento que ele fez essa declaração, talvez a Bolsa estivesse muito mais alta. Então, é uma conjunção de fatores. A gente precisa arrumar, precisa passar a reforma da Previdência. Desculpa, a reforma da Previdência é a mãe de todas as reformas e já passou. A administrativa. Precisamos passar a reforma administrativa. Precisamos passar a reforma fiscal. Precisamos controlar os gastos. Precisamos, essa situação dos tetos. Toda hora as pessoas estarem a ponto... Brasília está a ponto de estourar o teto de novo. Isso espanta o estrangeiro também. Então, tem mais um monte de outras variáveis que precisam ser arrumadas também para a gente ver a Bolsa a 200 mil pontos. Mas outra coisa também, a Bolsa, ela representa... O índice Bovespa, ele é um pouquinho de cada ações. Tem umas regras lá, aqui ação mais negociada, ação que tem mais volume, que tem mais sócios, mais gente comprando, mais investidores. Tem um monte de regras para você balancear. E aí, Petrobras significa 10% do índice, Vale mais 10% do índice, Bovespa B3, a nossa Bolsa é mais 10%, e aí você vai diminuindo até juntar o índice 100% do índice. Então, essas empresas têm que fazer receita. Ao mesmo tempo, a gente está numa crise do coronavírus, onde os serviços, a demanda por serviços caiu bastante. Então, se não está vendendo as coisas, as empresas não têm como... Nesse cenário que ele traçou, não tinha coronavírus, não estava arrebentado o fiscal, todos esses pontos que eu falei, e aí talvez a Bolsa estivesse melhor. Eu acho que os juros se mantendo baixo, talvez subindo um pouquinho, como pode subir, por mais que a inflação esteja arrefecendo um pouco, ou seja, os juros não vão subir para controlar a inflação tanto quanto a gente achou, a gente ainda precisa arrumar um pouco a casa para a gente ver a Bolsa nesses níveis aí. 300 mil está longe, 300 mil está longe. Está torinho. Vai, torinho. Mas torcer não custa. Vai, torinho. Spider, você deveria ser o Spider-Man. Spider é bom. Só que é Spire, né? Ah, Spire. Eu sou o Spider. Eu falei, gente, por que eu estou chamando de tourinho? Ele deveria ser o Spider-Man. Eu sempre tive coleções de touros. Tenho coleção de touros. Por causa do bull market. O touro representa a alta da Bolsa. A alta da Bolsa. E o touro de ouro representa a máxima da Bolsa, o recorde. A máxima histórica. O nível nunca antes alcançado. E aí, pegou, sei lá, pegou. Meu apelido virou tourinho. Mas, tourinho, o certo não é fazer carinho na cabeça, que nem você está fazendo, né? Não, mas esse é o americano. Esse aqui é brasileiro. Esse aqui é o brasileiro. Não, vocês são a bacharia que a Renata já falou em pegar no saco do touro, entendeu? Eu deixei nas entrelinhas. Eu vou confessar um negócio aqui pra vocês. A razão pela qual eu não faço igual aos Estados Unidos é porque isso aí ia parecer outra coisa. Aí eu falei, é melhor ficar aqui na cabecinha. Já doei dele, cara. A qualidade dele vai pra trás. Fala aí, Vivi, tem a pergunta? Pra quem quer investir, mas não gosta de correr risco. Correr risco é sinônimo de sucesso com investimento? Correr risco é necessário pra ter bons retornos. A vida, o grande risco é não correr risco, né? Se você não corre risco, você vai ter essa rentabilidade de 2% ao ano, né? E essa rentabilidade é muito chata, né? Muito chata. Então, pra você ter uma rentabilidade melhor, é necessário correr riscos, tá? Mas os riscos têm que ser calculados, tá? O grande risco que tem é você investir sem estar entendendo, né? Você pegar 10% do seu patrimônio e distribuir aí em 10 ações, 1% em cada um, Isso é especular. Por mais que pareça que você tá diversificando, você não tá, porque você não tá diversificando no tempo. Você precisa diversificar no tempo de entrada. Você tem que, pra investir na bolsa, demorar. Se você quer botar 10% do seu patrimônio, você tem que demorar 5 anos pra colocar 10% do seu patrimônio. Senão você não diversificou no tempo e aí você não diversificou. Você tem que diversificar nos setores. Dentro dos setores, você tem que diversificar as ações. E dentro disso aí, você tem que diversificar isso aí no tempo. É o único jeito de estar realmente diversificado. E correr o menos risco possível. Torinho, estamos passando por uma pandemia. Muita gente assustada com o que vem por aí. Como será e qual o tamanho e o impacto da recessão que o mundo vai sofrer, que o Brasil vai encarar. O que você tá esperando e que dicas você pode nos dar pra tentar cuidar um pouco da nossa grana? Eu tô com 27 anos de mercado e eu nunca vi uma situação tão unânime no mundo. Todo mundo tá esperando inflação. Todo mundo acha que vem inflação em 2021, agora, ou quando se reabrirem as economias. Isso por quê? Porque houve uma injeção muito forte de dinheiro, principalmente pelos Estados Unidos, pela Europa e pelo Japão, que são os três maiores bancos centrais do mundo. E as pessoas, por conta da pandemia, guardaram o dinheiro. Nunca teve uma poupança tão forte nos Estados Unidos. Nunca o povo teve tanto dinheiro. E na Europa a mesma coisa. Então, assim, a expectativa unânime dos grandes investidores, dos gestores, dos tomadores de decisão é a inflação. Tá todo mundo olhando pra inflação sem parar. Que, inclusive, tem um nome peculiar. A inflação gerada por injeção de dinheiro ou por juros baixos, quando você tá tentando tirar um país de uma crise, se chama reflação. Talvez vocês vão começar a ouvir muito esse termo. Reflação. Então, assim, o mundo tá esperando reflação. Então, talvez, investir em produtos, se você quiser investir em algo mais seguro, num produto de renda fixa atrelado à inflação, talvez seja algo interessante, botar um pouquinho da carteira nos fundos atrelados à inflação. E se for entrar no mundo das ações, quem foi iniciante, sempre procurar ações que pagam dividendo. Eu não tô querendo dizer que a ação que não paga dividendo não é boa. Claro que pode ser boa. Mas a ação que paga dividendo é certeza que tá dando lucro. Ela tá dividindo lucro. É certeza que o comando da empresa é boa. A empresa tá dando lucro. É certeza que o comando da empresa tem uma mentalidade interessante pra mim, que sou minoritário. Eles tão me dividindo lucro. Então, se você tá começando, procure empresas que pagam dividendos. E estude. A única chance que todos nós temos no mercado de ações é estudar, estudar e estudar. Muito bem. E olha, obrigado, Pablo. Galera, o Pablo preparou um desconto especial pra gente. Sim. É, vou contar. Quem entrar agora em New Cursos, N-I-U, newcursos.com.br, vai contratar o curso Toro de Ouro pra ganhar 15%. É o curso Toro de Ouro! Vai, Torinho! 15%. Deixa eu até falar um pouco, então. Vamos lá. O curso Toro de Ouro é um curso, é sobre... Não é um curso pra te ensinar... Não é um curso pra você aprender a comprar e vender a ação. É um curso meio macroeconômico. Ele ensina quais são as forças, quais são os indicadores econômicos que pressionam as marés dos mercados, que pressionam o dólar, que pressionam a bolsa, que pressionam renda fixa. É bem bonito, eu fiz com bastante carinho, mas é um curso de conteúdo. Pra aprender. E o desconto é o TudoTouro1. TudoTouro1. É o cupom... É isso, é o cupom. 15% de desconto. Curso do Toro de Ouro. Quinzão, hein? TudoTouro1. É bom repetir pra quem tá na rádio. Você ainda pode dividir o valor do curso em 12 vezes sem juros pra como o Torinho falou, aprender. Ô, senta aí, Torinho. Não terminamos. Onde você tá indo? Ó, você vai aprender. Torinho vazou. Torinho foi embora. Tchau, Torinho. Galera, menos de 65 reais por mês é grana do cafezinho, tá? Menos de 65 reais. Torinho tá ocupado, cara. Tá ganhando dinheiro. Pra você poder adquirir aí um conhecimento que pode ajudar a mudar a sua vida e fazer valer todos os seus investimentos financeiros. Eu ia até perguntar agora pro Pablo se não é isso mesmo, mas ele já confirmou e já foi embora. Então tá certo. Ele compra...